MÚSICA 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 Chama-se Os Pais Compus de Sardinha E do poeta, músico, escritor, filósofo Jorge Paulo Os Pais, os Pais Estão preocupados demais Comendo que seus filhos caiam nas mãos dos marco-marginais Oh, então, nas mãos dos molestadores sexuais E, no entanto, os contentos são a favor das liberdades atuais Por isso não acham nada demais Nas seminúveis de todos os carnavais Na beleza estonteante e tão natural Da nossa crescente com o olhar provocante A força ambulante da sua moral Amor flutuante, acima do bem e do mal Amor flutuante, acima do bem e do mal Música Com medo que seus filhos se caiam nas mãos dos narcomaginais Ou então, nas mãos dos molestadores sexuais E no entanto, ao mesmo tempo, são a favor das liberdades atuais Por isso não podem fugir do problema Maior liberdade ou maior repressão Dilema central dessa tal de civilização Aqui no Brasil, sob o sol de Ipanema Na tela do cinema transcendental Mantenha-se a moral por um fio, um fio dental Música 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 Os pais estão preocupados demais Os pais estão preocupados demais Música 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 Música